Olá, seja bem-vindo mais uma vez no canal O Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo O prato de hoje é doce de abóbora com coco Um doce tradicional da cozinha portuguesa trazida pelos açorianos e no estado de Santa Catarina em Florianópolis, interior do estado todos conhecem o doce de abóbora com coco de memória afetiva um doce que você pode utilizar como sobremesa passar no seu pão, enfim é polivalente um doce fácil, prático para você fazer em casa e com muito sabor, ok? vamos usar especiarias, canela, cravo, enfim o que você precisa é utilizar abóbora de pescoço ou abóbora seca, depende da região que é conhecida a abóbora eu vou utilizar açúcar demerara que é menos processado, um pouco mais saudável e o coco que eu vou utilizar é o coco seco, ralado na hora você pode utilizar o de saquinho mas eu sou sempre da linha do natural que é muito mais saboroso então, agora eu vou mostrar passo a passo para você doce fácil, para você fazer na sua casa açúcar, colocamos na panela abóbora picada, cortada em cubos você pode ralar, mas eu fiz aqui em cubos que não tem problema, mas prático e agora você não precisa acrescentar água viu? porque a abóbora aqui vai soltar água o açúcar também então, agora é o fogo coloco canela que é canela em pau que dê uma quebrada claro, depois você para consumir, tira, né? cravo e aí é questão de preferência eu gosto de bastante cravo no doce nosso cenigrafista adora também cravo cravo e canela é com ele baixamos o fogo e vamos deixar ferver e agora é com o tempo olha a quantidade de líquido que soltou da abóbora claro, e do açúcar agora vamos deixar reduzir para acrescentar o coco aqui mas está ficando bonito e cheiroso você observou que a abóbora aqui já desmanciou praticamente toda, né? e agora reduzimos e vamos colocar o coco coco ralado aproveitar todo esse coco aqui vamos conversar do ponto do doce se você quiser um pouco mais líquido servir como sobremesa esse ponto está ok agora como doce para o pão até para comer com queijo aí você tem que reduzir um pouco mais eu vou reduzir um pouco mais pronto nosso doce de abóbora com coco está prontíssimo olha só que maravilha agora vamos esfriar um pouquinho e voltamos logo para aquela hora mais difícil a hora da degustação e eu vou saborear esse doce de abóbora com coco como meu pai faz o seu alinor fazia a goiabada com queijo eu vou fazer doce de abóbora com coco com queijo e para harmonizar um cafezinho memória afetiva vou lá na infância era o doce tradicional era o doce produzido em casa muito bom muito bom mesmo e um belo de um café para harmonizar com esse queijo com doce de abóbora com coco é isso aí saúde aos prazeres da vida a vida até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto